Fala moçada do canal Covil do Sobrevivente, sejam todos muito bem-vindos. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós estaremos mostrando a vocês a forma correta de você armazenar o grão certo, em específico o arroz, tá pessoal? Por que é importante que nós estejamos armazenando grãos, arroz, feijão, enfim, grãos por bastante tempo, tá pessoal? Bom pessoal, o feijão não é tão bom que você passe muito tempo com ele estocado, porque ele fica duro, com o passar do tempo ele fica duro. É possível cozinhar, mas você tem que deixar de molho e tudo mais, um tempão, certo? Então o arroz é uma melhor opção para a gente estar estocando por longos períodos de tempo, por 8, 10 anos ou até mais. E para que você tenha uma eficácia, tenha um bom resultado, consiga estocar esse tipo de alimento por bastante tempo, é imprescindível que você tenha uma boa técnica, tá? E aqui nós estaremos ensinando para vocês a técnica mais eficiente, tá? Para que você consiga estocar esse arroz por aí uns 12 anos se for necessário, tá? E por que é importante que nós estejamos armazenando alimentos? Bom pessoal, para todos os sobrencialistas, é imprescindível que você tenha alimentos estocados, certo? Principalmente em um mundo globalizado como é o que nós estamos vivendo hoje, que são guerras, são rumores de guerra, certo? E situações como o próprio coronavírus, por exemplo, que surge lá em outro país, do outro lado do mundo, rapidamente ele chega até a gente, né? E em um país, um mundo globalizado, né? Os países são interdependentes, ou seja, os países dependem um dos outros, certo? Tanto para a compra de alimentos, quanto medicamentos e outros mais. Então é imprescindível que a gente esteja sempre preparado. Agora juntos nós iremos fazer da forma mais correta, né? Da forma mais ideal para que nós tenhamos aí um grão saudável, né? Livre de fungos, bactérias, de lagartas e outros bichos que venham a estar aí consumindo, né? E prejudicando os nossos grãos, tá? Vamos lá, pessoal. Nós temos todo o material que nós iremos precisar, tá? Ok? Nós vamos precisar de um funil, caso você não tenha, você pode estar improvisando. Da garrafa, né? A garrafa pet, o arroz, tá? Um pedacinho de papel alumínio, algodão, whisky, uma vela, o alho, né? Aqui também um álcool, tá? E como é que nós iremos, né? Começar, tá, pessoal? Primeiro, pessoal, vocês têm que lavar a garrafa, tá? E enxugá-la, tá? Deixar ela bem seca e isenta de qualquer umidade. Eu indico, depois que vocês lavarem ela com detergente, um pouquinho de água sanitária para tirar aquele cheiro de refrigerante, você coloca ela dessa forma aqui, com a tampa aberta no sol, tá? Até que fique completamente seca, tá? Ok? Depois, pessoal, nós iremos pegar aí um dente de alho, tá? Por que, pessoal, o alho? O alho, ele vai ajudar, pessoal, a evitar, né? Que crie fungos e bactérias, tá? E que o nosso arroz não venha a ficar aí com fungos, bactérias e venha a perder aí a qualidade do seu armazenamento. Quando vocês forem colocar o alho, pessoal, vocês podem colocar ele tanto sem casca como com casca, tá? Se ele estiver com casca, basta vocês darem um corte aqui nesse olho dele. Nós vamos colocar o primeiro dente. Em seguida, nós vamos abrir aqui o arroz. E vamos utilizar aqui o funil. Agora, pessoal, já tem cerca de quatro dedos, ó. Então, o ideal é que a gente já coloque um dente, tá? Sempre tirando o olhozinho daqui do alho. Aí a gente vai completando. De quatro em quatro dedos, a gente coloca um dente de alho. De quatro em quatro dedos, a gente coloca um dente de alho. De quatro dedos, a gente coloca um dente de alho. Bom, pessoal, como vocês podem observar, nós já chegamos aqui quase no limite. Aqui, pessoal, já são mais quatro dedos, então eu já coloco mais um dente de alho. Esse vai ser o último, tá, pessoal? Porque aqui já está muito próximo da boca, então não há mais necessidade de nós colocarmos outro. Bom, pessoal, nós já chegamos aqui no limite, como vocês podem observar, ó. E o macete, pessoal, é você, quando chegar no limite, você vai socando assim com o dedo, ó. E você vai colocando o dedo assim, ó, e vai batendo na superfície, tá? Eu não vou bater aqui na mesa, porque está com a câmera gravando, né, e vai acabar estragando o vídeo. Mas você vai colocando aqui, ó, completando, colocando o dedo, apertando, e vai batendo o fundo da garrafa na superfície, na superfície rígida, pode ser no chão ou em cima de uma mesa, até chegar ao ponto que você não vai conseguir mais colocar nada, nada aqui, nem um grão mais, tá, vai ficar bem, ela vai ficar bem socada mesmo. Nós já estamos aqui com a garrafa, ó, já soquei, tá, o máximo, ela está bem rígida, já está bem dura. O que é que você faz depois? Você faz uma cuiazinha, ó, com o papel alumínio, você coloca aqui dentro. Aí a gente vem aqui com um pedaço de algodão, tá? Pega um pedacinho de algodão. Em seguida você umedece ele com um pouquinho de álcool, tá? Pouca coisa. Bem pouca mesmo. Tira o excesso. Porque se não tirar o excesso, o álcool vai acabar vazando dentro aí do nosso arroz, né, e leva um pouco de umidade. Depois que você fizer isso, pessoal, você coloca aqui dentro, você acende, ele vai ficar queimando, ó. Em seguida você vem com a tampa e você tampa com ele queimando. Pode tampar e apertar o máximo que você puder. Por que isso, pessoal? Porque todo o restante de oxigênio, o mínimo de oxigênio que tem aqui dentro vai ser consumido por essa chama que está queimando aqui embaixo da tampa. A tampa fica até quente, tá, pessoal? Pronto, pessoal. Feito isso, o que a gente faz agora? Você pega uma vela, tá? E nós vamos selar toda essa região aqui, ó, da tampa com parafina, tá? Com a vela derretida. E aí E aí E aí Amém. 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 Bom pessoal já tá bem selado com parafina tá toda essa região aqui da junção da tampa tá então pessoal é isso tá espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no nosso canal deixar seu like e até o próximo vídeo valeu.